O amor não se ressente do mal, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Se estamos aqui hoje, é claro, é por nós, mas eu devo muito a você, muito. Seus sonhos, eles se tornaram realidade e você me incluiu neles. Eu acreditei em você e hoje estamos aqui. O amor tudo sofre, o amor tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre. Então vamos começar a fazer, eu quero manter você warm. Come and strike up the choir, throw open all the doors. Oh, I've looked low and high, and I've never been so sure. I am yours. Won't you be mine? I am yours. Won't you be mine? I am yours. Obrigado por... Você sempre faz. Quem você é, né? Eu adoro o seu jeito, o seu jeito de mulher, companheira, batalhadora. Você é fiel. O seu companheirismo comigo é imenso. Você sabe que a gente tá casando hoje por causa dos nossos companheirismos. Eu acho que a gente tá casando hoje por causa dos nossos companheiros. Eu acho que a gente tá casando hoje por causa dos nossos companheiros. Então vamos começar a fazer, eu quero te manter em paz. Até às vezes. Vamos começar a fazer, eu quero tercivir e entrar de equipeiração, brancavem, funcionar da paz eаша. Eu acho que a gente tá casando hoje por causa dos nossos companheiros. Eu acho que o nosso depo é assumptions, eu quero ter isso. Vamos lá, eu tenho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.